Ah, o bairro até esses dias aí estava um pouco abandonado, né? Tipo assim, essas ruas, não só essas, como outras que tem por aí, estava tudo abandonado, mas aí é isso. Aí agora eles passaram aí, mas aí ó, continua quase igual as coisas. Fizeram só, assim, um tapa-buraco, qualquer coisa, né? Aí depois ainda vem os vereadores aqui ainda, falar que nós não sabemos de nada ainda, igual teve uns aí. A rua já que estava aqui, estava pior, deu uma melhorada? Não, estava pior, sim. Aqui estava mato, estava tudo. Aí jogaram cascalha aí, aí passaram a patroa aí ontem. Aí eles teve um azar ainda que choveu, né? Aí ficou meio assim, mas melhor do que estava, agora está, né? Mas bom, bom mesmo, não está não. Deixaram um monte de lixo, terra. Podia dar uma caprichada mais, né? Parece que é só porque é nosso bairro, aí eles fazem isso. Porque aí para baixo, eu vejo, eles limpam, capricham, faz tudo certinho. Aqui no bairro aqui, eles fazem mal feito, de qualquer jeito, e larga aí. Agora, João, a promessa aqui era sair uma pavimentação asfalte, mas até agora, nada? Até agora, nada. Dizem que está no papel, né? O projeto, que era para fazer o asfalto aqui no bairro e tal. Até agora, só fizeram esses buracos aí, que atrapalham tudo aí, a gente aí. E até agora, nada. Abandonaram aí, deixaram aí. É uma situação difícil e também a esperança que realmente isso aconteça é zero, praticamente. Não, zero não, né? Porque se está no projeto, que é para sair, né? Agora, a desculpa deles é a chuva, né? Mas vamos esperar. Está no projeto para sair, se o dos outros bairros saiu, o nosso também tem que sair. Nós não é pior do que ninguém. Nós pagamos imposto também, nós contribui. Vocês vão cobrar? Nós vamos cobrar, nós estamos aí para isso aí. O problema é que no bairro também, tem muita gente que fala e não corre atrás. Quando chega a hora de escandatar, aí vem atrás. Ah, o povo do bairro não apoia a gente. Claro, nós vamos apoiar quem não está nem aí, só quer saber das coisas na hora que precisa. Mas na hora de correr atrás, não corre atrás. Mas na hora de correr atrás, não corre atrás, não corre atrás, não corre atrás.